A UE foi convocada para celebrar e, ao mesmo tempo, conscientizar o que o nosso diretor de Casa Flambiã tem co-cultor para a comunidade de Buneiro. Cinco anos passados, eu me acercou com uma ideia para ajudar ele a concretizar sua ideia, seu desejo de plantar um hospice para a comunidade de Buneiro. No início, eu estava um tique escéptico para me assombrar com grande necessidade de plantar um hospice na Buneiro. Eu aprendi e me conveni que a necessidade era grande e que isso aqui lhe dá uma grande contribuição na comunidade de Buneiro. De maneira de conhecer o paciente terminal vivendo na Buneiro, não tem a disposição para ter a facilidade de seu próprio caso para dar o cuidado necessário da última parte de sua vida. Cinco anos, eu me estabeleço um grupo de gente com muita motivação e dedicação para ajudá-lo a construir um hospice para a comunidade de Buneiro. Aqui está Eveline Betancourt, ex-presidente da Junta Directiva, Theo Bracan, tesorero e judezca Sicília, membro da Directiva. Às vezes, eu quero agradecer a Giovanni Franz da Fundação Maria Edal, certificado e feio e judezca para a nossa contribuição com a ajuda do hospice caldo flamengo fora de tempo não difícil. Ademais, eu quero agradecer a todos os voluntários com a ajuda do hospice caldo flamengo fora de tempo não pode funcionar. Durante anos, eu me apasso, eu tenho um grande com a ajuda para o escopo que está aqui para a Tanya. Tanya, com sua dedicação, perseverança e força de voluntade, é encargar os homens de fazer um êxito de hospice caldo flamengo. Passeio corto, sem Tanya, eu não tenho um hospice de jovem aqui na Buneiro. Durante cinco anos, eu tenho um síndrome para a sua dedicação e perseverança para a ajuda do residente no tempo de crise e guia o processo de morte com a família do residente. Eu tenho um desempenho com a soro que eu tenho um alojamento para o hospice, com o voluntário que eu quero reclutar, reuniões que eu quero organizar com o certificado flamengo, e sempre, pero sempre, tenho uma hora para escutar para o residente, na família e nos voluntários. Tanya, eu tenho uma gerência atrás com a porta-feira orgulhosa de mim, e tenho uma organização atrás com dois coordenadores de bom formato, um grupo grande de voluntários a dedicar, uma junta de diretiva forte, e para mim, isso é o mais importante, tenho a contribuir de uma maneira muito grande naquilo de nossos pacientes no terminal para a comunidade de Buneiro. Tanya, machu-machu-danggi!